Música Nesta terça-feira a sensação de frio aumenta devido a presença de uma massa de ar polar sobre o estado O tempo fica mais seco e o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões Possibilidade de chuva apenas no norte Em Porto Alegre a mínima fica em 8 e a máxima em 15 graus Em São Borja, nas Missões, a mínima será de 8 e a máxima chega aos 17 graus Em Pelotas, no Sul, a mínima vai a 4 e a máxima alcança os 16 graus Música Ainda sem previsão de recursos, seguem paralisadas as obras de duplicação da BR-290 Trecho entre Eldorado do Sul e Pântano Grande Mesmo com a escassez de recursos, as obras que pertencem ao quarto lote foram as que mais avançaram 13% das obras estão concluídas, isso desde a assinatura da ordem de serviço que aconteceu em 2014 Segundo o escritório regional do DENIT, a conclusão e a continuidade das obras Dependem da votação de uma nova lei orçamentária do Congresso Nacional Segundo o escritório do DENIT, 155 quilômetros serão duplicados Estão orçados em 755 milhões Para discutir a continuidade das obras da duplicação Uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul Contou com a presença de deputados federais Também de líderes políticos, não só de Cachoeira, mas de toda a região Para discutirem o futuro da duplicação da BR-290 É uma obra muito importante, que está abandonada, esquecida no orçamento federal E o nosso objetivo é mobilizar a sociedade em toda a região atingida positivamente pela obra Para que nós façamos uma grande pressão política para retomar o envio de recursos para esta obra Essa é a terceira audiência, já foi realizada em Pantano, também em Butiá E nós entendemos que era importante vir a Cachoeira do Sul Porque somos muito preocupados A gente passa ali semanalmente e vimos as obras em um ritmo muito lento E as notícias são que o dinheiro para este ano já acabou